...missão fechada, Fischer. Estamos trabalhando em cooperação com o Displace Internacional, então seu amigo Douglas Shetland serão local. Bom, eu posso trabalhar com o Shetland. O que o Shetland está fazendo aqui? Uma operação de armazenamento. Ele te dará o gráfico. Mas fica tranquilo que eu já passei o recado. Quando ela apareceu, alguém no chat comentou, quem é essa senhorinha? É realmente o casal idoso. Ah. É muito bom ver você, Shetland. É muito bom ver você, Shetland. É muito bom ver você, Shetland. É muito bom ver você. Você deve ter seus objetivos. Para mim, o Zidano está planeando na rua perto da cidade precisa ser sabotado. Desde que eu ia estar na cidade de qualquer forma. Muito obrigado. Eu tenho um monte de Displace Snipers no campo. Você não vai ver eles, mas você melhor acreditar que eles estão lá. Sim. É bom ver você novamente, Shetland. Quando estivermos de casa, vamos pegar essa cerveja. Fico feliz de ouvir isso. Precisamos falar sobre alguns trabalhos que eu tenho para você. Eu já tenho um empreendedor e eles ouvirem tudo o que nós dizemos. Bom. Eles deveriam saber um homem com suas habilidades para gastar dinheiro e autonomia. Um homem deveria lutar qualquer guerra, mas seu próprio. Especialmente na América que temos hoje. Eu fui. Plantação de M*****. Olha a física aplicada de 2005 nas... Apenas. Eu fui. Plantação de m*****. Olha a física aplicada de 2005 nas... Plantação de M***. Tem ninguém aqui não Tô traumatizado, eu vou dar load já Porque eu não sei se vou falhar ou não Tá liberado assassina Nilba Bast Que que é Bast Que que é Graflis Ah, granada de flecha Que que é Bast, Bastão sinalizador Talvez Toma no cu teu Caralho do porra Tô com paciência não, mano Vem aqui, fica escondidinho aqui Meu príncipe Meu príncipe gostosão Eu acho que eu não falo mais com vocês, tá? Cansei, mano De ser acusado de coisas injustamente, mano Cansei de ser alvo de fake news, mano Eu cansei dessa porra Ai, periquito Vou ir devagar, mano Porque Ah, tem armadilha então, tem que ficar esperto Porra, o cara morreu O cara morreu Vai tomar no teu cu também Vamos fingir que os dois morreram aqui Ó, já tô vendo os fios Os fios tão tudo brilhante Ó, tem um fio aqui, meu Deus Nossa, eu quase caí na armadilha Cara, eu nem passei no fio, cara Pelo amor de Deus Eu não salvei essa piroca do caralho Vai tomar no meu cu, porra Eu nem caí na armadilha Eu desviei do fio Não faz nem sentido isso Não é assim que funciona uma armadilha Porra, mano Dead's Apple 41 MPX do Apple Sub Ah, eu matei mesmo Não tô com paciência pra Newbo hoje, não, velho Tá, vai ser foda, hein, mano Eu vou ter que ficar muito esperto Com as armadilhas Ó Perigo Foi nessa parte que o Kojima copiou o começo do Metal Gear 3 na floresta Ai, Alan, mas não começa na floresta Não te perguntei, cara Não lembro, porra O Alan tá triste? Tô, irmão Tô sendo alvo de fake news, mano Tá, criado pelo meu amigo Capu Ah, até desabilitei minha mente já, mano Não vou nem conseguir jogar mais Nem prestando atenção mais Usa a visão de calor Ah, muda nada, mano Pô, mas esse jogo tá bonito, hein, agora Agora tá parecendo o Uncharted 5 Acho que não deu morrer aqui Ah, bom, né Ah, bom, né Agora acabou, né Ah, se eu fosse um avião do Sadomo Onde eu moraria? Eu não vou ser obrigado a ficar andando com essa visão Com medo de explodir, né Parcura Ah, co... Ah, co... O avião está pronto para ir? Não, ainda estamos esperando para o produto e o piloto. Eles estão tão lentos hoje. Nós estamos guardando esse avião para sempre. Sedano está controlando o lugar. Vá e double-check a parte do avião. Isso vai ficar bem ocupado. Por que? Eu só passei as últimas quatro horas verificando isso. O avião está pronto. Porra! Chama, eu sou um fantasma Eu dei um tiro de câmera sem querer, mano Como é que se habilita essa câmera? Eu não quero usar câmera, eu dei um tiro sem querer Vamos desequipar essa giromba Desequipa, cara! Ah, eu não sei desequipar, foda-se Ah, a gente não fala comigo não, tá? Eu não esqueci Tá bom? Não vem pagar de arraia Não esqueci tudo o que vocês estão fazendo comigo, não Fixar explosivos Tem mais? Não, só fiz o que está E agora, Nilson? Como que o Next Stage vai embora? Eu subo ali e fico assistindo? Hã! De onde você veio? Ai, coceiro, nas costas Wolverine Ofera Tempestade Pesta Porra! Não! Era pra pegar o cara Tinha mais um cara aqui, mano? Desde quando esse cara estava aí? Acabou Ué Gente, não sei o que eu tenho que fazer agora Com todo respeito, mano Tem uma porta em cima? Ah! Olha, dava pra tirar a energia eclética do local Mano, tem uma porta ali atrás, cara Agora que eu vi Agora eu sei da onde o terceiro cara veio Qual que é o meu próximo objetivo? Ah, não tenho Para, 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 para Cara, literalmente Para, 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 para Leite de macho Obrigado pelo sub O que é que ele está falando? Quem fez o que? Eu nem me mexi, louco Inconsequente Vai Seu corpinho está bem escondido, meu príncipe Tem que estar, né, meu príncipe Meu anjo Se não vão te achar E eu vou falar o que? Seu corpinho não estiver bem escondidinho aqui Não! Cara, eu apaguei a luz Em vez de pegar o cara, mano Infiltre-se no vilarejo Ah, estou full HP Não Ah, mano A Luisa Mel Chegou aqui na região Agora Não enxergo Ah, me infiltrei no vilarejo O que alguém que se infiltra no vilarejo faz? É aquela subiadinha Como quem não quer nada Eita Vieram logo dois Aí é foda Não era esse o plano Não 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 Ó Ó Ó Já não me infiltrei no vilarejo? O que eu preciso fazer pra me infiltrar mais? No vilarejo. Não, para, 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 para. É load. Cara, já não tô infiltrado no vilarejo? Tudo é load? É, irmão, é os males do load, né? Pô, agora eu tô 100% infiltrado no vilarejo. Tá ele ali. Siga a Sadono pra identificar o local seguro do telefone. Pô, eu vou ter que seguir o Sadono. Eu não vi que tinha um cara ali em cima, mano. Esse daqui foi o erro meu, velho. Eu tô dentro do campo. Os os dardos? Eu só tenho dois dardos, meu príncipe. Eu não vou gastar meus dardos, né? Me desculpa. Vou guardar pra próxima missão. Pandora, amanhã. Cara, só quero matar esse cara tranquilo. Sem ninguém encher meu saco no meu assassinato. Não é pedir demais. O que você está fazendo? A missão está terminada. Nossa, irmão, dá vontade de dar um tiro em você só pra você parar de ser cu de burro, tá ligado? Viu? Como é bom? Será que tem alguém olhando aquele cara? Cara, se esse cara me vexar, esse jogo é mal feito, tá? É o Galaxy. O que é, meu parceiro? Você tá bem? Ou não? Ele tá bem escondido aqui? Não sei, né? Pra Andini, a B117 é nóis, pai. É nóis. É nóis. A Bicetris vai pelo Subcake, vai pelos 4. Vem ver o cara com 3 Cibs na cara. O que é Cibs, mano? 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 Não dá pra me ver direito, ó. Olha lá. Não dá pra ver nada, mano. Olha lá. Nossa, aqui eu fui o meu precoce. Deixa esse cara aí, tô safe. Até porque eu tô subindo, pra falar a verdade, mas... Ó, o cigarro? Você não vai me ver não, né? Eu estou subindo! Segura de segurança aumentou. Segura de segurança em 1. Flaque, jacket's on. Alarm em 1. Sam, não se detecta. Vischer, você precisa ser um espírito. Você está colocando a missão em perigo. Ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vou geladinho. Ahem, ahem, ahem. Tchau, tchau. Cara, por que tá falando que eu tô no claro? Eu não tô no claro. Cara, se eu falar pra vocês que eu apertei o botão de subir sem querer, vocês acreditam? Ah, é alarme 2. Ah, aqui já era, né? Aqui é load. Vamos falar a verdade? Cara, eu não fiz nada de errado. Meu crime foi quebrar uma televisão. Isso não é crime. Matou o dog? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O missão está terminada. Dá pra eu escalar aquele cano ali por cima ou nada a ver? Nossa, dá pra caralho, hein? Nossa, chate. Dá pra caralho. E digo mais, dá pra caralho. Acabou. Nossa, agora eu fiz a play, hein? É, cara, eu mandei a câmera. Já ouvi a senha. Eu já ouvi a senha. Ah, vou ter que passar por trás dos camas. Não! Para, 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 para. Que visão é essa que os caras têm, velho? São os melhores guardas do mundo. Eu só dei uma churuzbada para o lado aqui. Ah, tinha um guarda ali, mano. É um guarda secreto e raro. Não vi que tinha esse guarda aqui. Ah, tá, tá, tá. Viu a ponta do cabelo? Mano, esses guarda aqui são insane in the membrane, mano. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ah, aqui é um lugar... Mano, dá pra eu cuspir no fogo pra apagar, mano? Esse fogo tá me atrapalhando. Tá, até o cu que esse cara me viu. É impossível ele ter me visto. Ah, pior que tá bem claro aqui. Achei que tava mais escuro. Esse daqui eu vou pegar na costinha dele só pra ele sentir o poder. Achei que vai pegar na costinha dele só pra ele sentir o poder. Achei que vai pegar na costinha dele só pra ele sentir o poder. Tenho uma cabeça pra você, do Grimm. Nós vamos perder o touch em um segundo. Deve haver coelhos de coelho ou algum tipo de grito em frente de você. A refineria própria é um círculo morto, piloto. Boa sorte com seu avião, piloto. Você vai estar em contato por tanto tempo que você estiver no fundo. Eu vou tentar não me ficar muito longe. A segurança aumentou. A segurança aumentou. A 1ª, a cor branca está fechada. Cara... 6h57. É agora. Sai, velho! Sai, velho! Tá, calma. Vamos lá, vamos lá. Try hard agora. Ninguém está atirando, não. Cadê o Nilba? Ué, cadê o cara que falou? Ah, foi esse cu de burro do caralho. Não ouviu nada. Agora eu estou try hard, mano. Tensei de fazer entretenimento nessa live, mano. Pra ficarem espalhando fake news sobre mim. Ahem! 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 Ahem. Ahem! Ahem! O que é isso? Fudeu, o cara vai acender a luz. Quem é isso? Não! Não acende a luz! O que é isso? O que é isso? Por aqui que pareça, ninguém me viu, mano. Sim, está quase pronto para ir. Vamos, não pergunte mais tempo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi quase nada. O que é isso? Quem é isso? Não vira Se você virar é coisa... O que? O que? Calma, calma, calma... Parece o Master E escondido na BUSH É, vai explodir O que você está fazendo aqui? É o único lugar seguro no campo Eles não podem me ouvir aqui O ISDF não pode te ouvir? Não, as pessoas que estão usando isso Eu não posso falar Nós não podemos ver juntos 06323 Ah, estamos, estamos no jogo Podia gastar... Ah, deixa eu usar a vida, vai Só por, né? Por que Paulista chama seis de meia? Ah, você vai falar que você não fala que você bota... Bota seis no pé Nada a ver, né, mano? Foi mal, irmão Eu estou triste ainda que espalharam notícias falsas sobre mim, mano Caramba, o que eu faço com isso? Eu queria muito saber Não, aí... Aí é a bala, Liminha A metralha, foda-se Como que eu vou passar aqui, mano? Se os caras tem uma metralha... Às vezes basta olhar para onde você não está olhando Posso descer? Será? Ou tem que esperar os caras pararem e atirarem? É melhor esperar os caras pararem e atirarem Deixa eu ver se está claro Tá escuro, hein? Eu acho que rola dar uma descida aqui Não, vou descer, foda-se Ah, eu desci no cano Nice, 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 nice Gostei, gostei Coisa linda, hein? Coisa linda, hein? Vai fumar? Oxe, o cara está tossindo por causa do pó Vocês viram que depois que eu falei que eu ia try harddown eu não falhei mais, né? O caminho para a casa não é tão fácil como parece Você deveria esperar para a escuridão Crilha, como que eu vou esperar a escuridão, velho? Vou ter que esperar o sol se pôr? Meu Deus, tinha um cara ali que eu não vi Eu não tenho luz aqui Eu não tenho luz aqui Nossa Meu Deus Cacete, que peligro! Ciclo! 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 Provavelmente minha imaginação Não preciso pegar bala, né? To full Caraca, depois que eu comecei a tryhardar O mundo nunca mais foi o mesmo Acabou até o entretenimento da live Que triste É os guardas mais ruins do mundo Mais ruins não, né, meu primo Os piores guardas, né Como que eles me viram Não, não tem ninguém aqui Para, 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 para Para, não tem ninguém aqui Eu esqueci Ele falou o nome do jogo, você viu Pega Faça a escuta Como que eu vou fazer a escuta 3, 7, 3, 8, 8, 9 Pandora, amanhã Bom É eu Hoje o código é 0526 5, 1, 7, 3, 3, 3, 7, 3, 8, 8, 9 Pandora, amanhã Bom É eu Quantas vezes você vai ligar para os caras, mano? Parkour Tem câmera ali, calma Eu não tenho bloqueio a câmera, não E agora? Saia pela porta dos fundos Caralho, chat Depois que eu falei que eu ia tryhardar O mundo nunca mais foi o mesmo, né, mano? Ah, essa dona Eu sei que você quer passar reto aqui Meu Deus, eu estou visível aqui Eu não sabia que tinha uma luz Cara, esse cara é muito burro, velho Que, 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 que Não, não, não! Não, aqui não! Aqui não! Cara, eu assobi pra um lado, o cara vem pro lado que eu não assobiei. Faz nem sentido, mano. Faz sentido isso? Live tá dropando? Zero frames dropados. Absolutamente... Mano, eu acendi um cigarro sem querer. No meio da missão, mano. Cara, eu não sabia que eu tava com o cigarro na mão, tá ligado? Mano, eu não... A CIDADE NO BRASIL Cara, ó, eu tô por aqui com esse sadomo Cara, eu tô supunhetando que a porta dos fundos tá ali, tá ligado? Pra mim, ali é a porta dos fundos Eu vou esperar ele Eu vou ficar aqui esperando ele A hora que ele entrar ali, eu vou Não sei Vai, ele vai vir, vem Não, sem pressa, ele vai vir O Alan é tão eu jogando, velho Eu me reconheço em cada escolha mal feita Em cada caminho mais complicado do que o normal Eu amo É isso, irmão, assim que é bom, né? Ah, ele não vai vir em porra nenhuma, esse desgraçado Ele sabe de algo, mano Irmão, até que horas você vai ficar fumando, cara? Não aguento mais essa porra Pelo amor de Deus, cara Inferno Não aguento mais essa porra Eu tô preso aqui dentro Eu tô preso aqui dentro com o sadomo E ele não para de fumar, esse desgraçado Não aguento mais essa porra Para de fumar, irmão. Que cigarro é esse, cara? Já vou começar a tossir. Que cara que se foda. Meu Deus, ele tentou abrir, eu acho. Olha, ele me snipa, ele me snipa. Ele sabe onde eu moro. Ai, ai. Olha, ele tá me olhando, ele sabe de algo. Não, não. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Onde que é? A porta dos fundos. Onde que é? Onde que é? Não tem ideia. Você está bem? Sim. Só o que é electrificado. Brunton tem uma com de Shetland. Dizem que os snipers estão em posição. Estão prontos para atirar. Eles só poderão tirar os homens que vestem correntes. Eu fiquei quatro horas e não era no mesmo lugar, cara. Na moral, ali era a porta dos fundos. Esse daqui não é uma porta dos fundos. O que ele falou que eu só posso atirar quem tem o que? Vermelho? Não entendi, irmão. Foi mal. Ô, irmão. Fischer, desculpa. Não faça um movimento. Shetland vai te levar de lá. Vai, Shelton. Me ajuda, Bazinga. Vamos, irmão. Tamo no jogo. Tamo no jogo pra caralhinha. Uou. Uou. Eu acho que eu morri, né? Correndo em vebreia pelos dois. Depois dessa descoberta, até me inscrevi. Cara, na moral... Calma que eu estava com a arma errada, mano. Eu não sabia que eu ia ser... Fischer, desculpa. Não faça um movimento. Cara, mano, ali era a porta dos fundos, Shet. Pô, por que o jogo deixou eu ir ali? Eu fiquei quatro horas achando que ali era a porta dos fundos. Mano, isso foi muita maldade, velho. Porra, mano. Meia hora pra nada... Mano, cara. Ali era 100% uma porta dos fundos, mano. Prince Dot rastreou a chamada de Pandora Tomorrow de Sadano localizada por vários pontos de revezamento antes de perdê-lo em um estaleiro numa ilha fora da costa leste da Indonésia. Porra, esse é um, é o dois, esse é o dois, mano. Ó, os justos. Caralho, os caras estão vendendo camiseta. Eles compram e tiram a foto lá em Paris. Ah, 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 ah. Ai, mano. Na moral. Porra é essa, cara. Ai, mano. Na moral. Estaleiro de Komodo. Ó, essa missão é boa, tá? O chamado de Sadano de Pandora Tomorrow está sendo remetida por um transmissor codificado no sistema de comunicação de um submarino ancorado em um estaleiro supostamente abandonado. Infiltre-se no submarino e acesse o sistema de comunicações pra rastear a chamada. Você está apenas em posições. Certo. Eu vejo o abandono, mas onde está o navio? Onde está o doco. O doco foi feito para os submersibles. Movimento. Eu preciso de um check-in no meu sector. Sério que não tem outro peixe? Está tudo bem. Eu vou olhar. É que quarta missão... Quarta? Não, cara. Essa missão aqui já é a... Sétima? Sexta? Sétima? Sei lá, cara. Estamos no late game, mano. São oito missões só. Eu não quero levar isso daqui, não. Tá, calma. Deixa eu quebrar o bagulho aqui. Por quê, né? Aqui está 100% escuridão. Vamos embora. Ai. As missões são longas? Não, mas já foram umas seis missões, velho. Pelo menos sete. Não são tão longas assim. É igual um 1. Tamanho das missões. Vai, cara. Para de fumar, mano. Só tem fumante nessa porra dessa ilha. Virando eu, né? Eu preciso entrar aqui, cara. Mas vai vazar. Eu. Quer saber? Eu fui. Quero ver quem me acha. Entruder. Entruder. Eu encontrei um entruder. Combinado. Nós estamos no caminho. Estação de segurança aumentada. Estação 1. Jackets off. Alarm. Estação 1. Estão. Relaxa. Ninguém me viu. Ninguém me viu. Vamos, officer. As habilidades de segurança são importantes para esta operação. Relaxa, irmão. Estação é minha especialidade, né, pai? Dá licença, né? Estação é minha especialidade, né? O cara me viu. O cara me viu, chat. E eu garanto para vocês que ele me viu. E eu garanto para vocês que ele me viu. Me perdi. Gente, me perdi. É natural se perder nessa parte? Pô, estava arrancando um churras aqui. Cara, eu quase morri. Eu só passei perto da churrasqueira. Onde tem cachorro nessa porra? Tem um cachorro aqui em cima, mano. Onde tem cachorro louco veio? É natural se derrubar. É natural se derrubar. É natural se derrubar. Tchau, tchau. Cara, fora que eu tô quase morto Por causa de... Não lembro o motivo, pra falar a verdade Pô, irmão, aqui é lugar de treinar, velho Vamos falar a verdade? Não é, né? Toma aí, que fodeu aqui Poxa, o cara não vai vir desligar a máquina? Se esse cara levantar, esse jogo é mal feito, tá? Vai Pô, salvei o jogo, agora fodeu, porque agora não vou ter vida, né? A não ser que tenha um kitzão aqui Oxi Será que eu deixei algum corpo à amostra? Caralho Ae, já diminuiu, zerou já Aí Maravilha Tamo safe Maravilha Ana, brear pelos 33, um beijo Ravocca, brear pelos 2 anos Títipo, brear pelos 13 No meu jogo demorava 10 minutos pra diminuir Não, isso não é bom igual eu, né? Infelizmente Acontece Tem uma câmera aqui? Não tem nada moving Fudeu A história segue a vida de Twilight Um espião que precisa formar uma família De forma repentina pra executar uma missão A revolta se dá quando percebemos que a garota que ele adota como filha é paranormal, capaz de ler mentes E a mulher com que concorda se casar pra formar Pô, pior que esse anime é bom, hein? My family, caralho Pelo amor de Deus E li o chat, sabe? Como é que eu sabia que era um anime antes de você... Antes de ler? Fala pra mim Me poupe, irmão É, olha esse cara Ele não confia que eu sou um animer Melhor que ele Aliás, só ele tem o direito de conhecer a Spy Family Ah, me poupe Tá bom? Eu sou um Spy Family também Ué O que é o outro sordadinho? Vem aqui, Galagos, seu Madruga Não, não é literalmente aqui Era pra você ir na luz, né, cara? Como é que você sabe que eu sou eu? Sentindo meu cheirinho, né? Vem aqui, então Porra, que é seu PC Gamer Mentira, não vou, não Cheiro de perfume amadeirado Ai, já veio o cheirinho de pau Cheiro de pneu queimado Ó, você também queimou, irmão Infelizmente Cara, é o Chaos Theory Eu jurava que tinha um Splinter Cell Que a última missão Era num tratamento de água Tá ligado? Eu achei que era esse Mas não é esse Qual que é, então? Não existe? Eu tô louco? Não é o 1 Que eu joguei ontem Então Não existe? Existe uma missão no tratamento de água Tratamento de água no Blacklist Caralho, você jura que é o Blacklist? Nossa, na minha cabeça eram os mais velhos Loucura Na minha cabeça era tipo Pandora Tomorrow, velho Vem aqui, irmão Você quer uma interrogação? Oi, como é o seu inglês? Super Oh, agora teve tradução Super Eu preciso que você errar essa submarina Por que? Porque a dor de pessoas Ruina minha esposa Disposição A ruína Não pessoas ruins Pô, irmão Como é que abre o botão, então? Eu quero que você abra o botão Mas como que aperta o botão? Eu tenho que desmaiar Eu não posso desmaiar ele, chat É aqui que ele abre o botão? Eu vou matar ele Se eu matar ele, ele morre Onde que eu boto ele pra apertar o botão? Eu não posso soltar ele Nem desmaiar, Louie Cadê o botão? Eu tenho que fazer ele apertar É o PC? Ah, é o PC Não, cara É o PC É o PC É o PC Irmão, infelizmente você vai ter que ir de óbito agora, tá? Eu não podia botar o cara pra mimir? Eu tinha que fazer o cara responder o outro primeiro, né? Erro meu Fui precoce Pô, já queria desmaiar o cara, né? Sei lá Vai, responde o cara Ah, eu quero só estra... Que caralho Ah, como é que eu desço no submafoda-se agora? Agora é naquela porta que tava fechada que agora vai tá aberta, né? 100%, se não for eu viro... Ai Nunca vão saber o que eu ia virar Ah, não vou falar, vocês nunca vão saber Será que era um tibiano? Será que era um lolzeiro? Nunca saberão Poxa, que porra fez plan? Ixi, tem uns mano... Fudeu, o cara me viu pra caralho Foi mal, irmão Eu tive que fazer isso, mano Foi por um bem maior E o bem maior era você morto, no caso Aqui o corpo tá escondido Puta C Meteu salve Ah, fudeu Vou ter que quebrar a luz aqui pra descer no elevador, né? Senão os tiozão vão tudo me ver Como é que desce no elevador? Eu nunca usei um elevador Ah, não tem como eles me verem aqui É literalmente impossível eles me verem aqui Não, é impossível Não, é impossível Para Para, mira Para Caralho, é o pior espião do mundo, mano A mira aqui Cadê o cara que tá me dando bala? Cadê a cabecinha? É, só não me acertaram o tiro Porque eu tô na escuridão, né? Grimm's daughter's got her hands on Komodo's security personnel protocols Inside that submarine you're going to be outmanned and outgunned That's everywhere I go Eu preferi a música do X-Men, tá? Que ano é esse jogo? 2005 4 3 2 1 Tem, irmão Algum desses anos aí que eu falei Cole um aí Foi mal, meu parça Eu tive que fazer isso para um bem maior Nossa, tem um kitzão ali do outro lado, hein? Ah, acho que se eu fosse ali na sala de comando ou baixar Ah, eu tô full vida Foda-se Caralho, mano Esse jogo tem bastante close quarters, né? É o trem É o submaralho Eu não posso matar ninguém? Meu Deus Meu Deus Eu salvei o jogo Eu fiquei preso num... Eu fiquei preso num... Eu dei soft... Tomei soft loft Loft? Não, lock Tomei nada, relaxa, relaxa Tomei nada Tomei nada Não, meu irmão Vambora, caralho Soft lock é o meu peru, velho Vem aqui Agora que eu vi que o uso de força letal não é permitido Tem que acessar o 666 Qualquer incidente dentro do submarino fracassará a missão Cara, esse jogo tem muito disso, né, mano? Qualquer coisinha fracassa O primeiro não tinha tanto assim Tinha bem pouco Eu não sou muito fã disso daí Quando você fracassa em insta-missão Acho legal quando você faz alguma coisa errada Daí você tem que improvisar É, você não sabe o que é isso, né, Alan? Você daria a load Foda-se Não te perguntei Ué Ué, Zebra Plus E6 Calma, chat, relaxa Não aconteceu nada O cara não viu O cara... Tinha um cara dormindo Não vi Tem ninguém dormindo não, seu louco Meu Deus Tinha um cara dormindo O cara dorme armado, mano Gente, que missão que é essa? Alguém sabe o número? Eu não contei Cara, eu fiz literalmente a mesma coisa Quatro? Não, quatro é impossível ser a quatro É pelo menos a seis É a seis? Ah, então falta duas depois dessa Tá, ou eu apago a luz na cabeça do cara Ou eu desmaio ele com o meu dardo ultravioleta Eu, como eu sou um cara que não gosta de machucar Nossa, irmão, você tá fodido na minha mão Coitado de você Vamos devagar que essa missão aqui Qualquer coisa eu falho, mano Pra apagar a luz aqui? Não O que foi isso, Fissure? O que foi isso, Fissure? A missão está terminada Ué? Get out of there Quê? Eu precisava do cara? Ah, e tem um negócio de retina ali Eu não tinha visto Pô, como é que eu ia adivinhar, né, velho? É foda Vem aqui, meu príncipe encantado Eu preciso dos seus olhinhos Bota o olhinho aí pro pai Coisa linda, hein? Vem aqui com o papai Tonha Meu Deus, tem dois manos Não, você não vai passar por aqui, né? Você não vai passar por aqui Não, você não vai passar por aqui Não, você não vai passar por aqui Não, você não vai Cara, o cara vem literalmente Pra onde eu vou, cara Irmão, tem 5 mil caminhos Voltou tudo Azeitona é ruim Bane você Azeitona é bom É uma das maiores coisas já feitas pelo ser humano Tá? Nossa Azeitona tem gosto podre E como é que você sabe o gosto podre? Você come coisa podre? Então, o seu gosto é meio... Pelo amor de Deus Eu não sei o gosto de podre, não É a betoneira! Vem aqui que agora eu vou levar teu corpinho pra outro lugar, meu príncipe É, teu corpinho vai ficar bem aqui 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 é um lugar bom Tonha Ah, eu vou esperar o cara... Vou esperar o cara vir pegar um cafezinho aqui As críticas pesaram muito nesse jogo por causa da liberdade nas missões Ainda mais de ter saído no mesmo ano do Metal Gear 3 Saiu no mesmo ano do Metal Gear 3? É, comparando esse com o primeiro O primeiro parece ser... Esse daqui parece bem mais linear que o primeiro Não que o primeiro não fosse linear Mas parecia que o jogo tinha mais liberdade mesmo Esse daqui as missões são muito engessadas Eu não lembrava disso A missão desse daqui é muito engessada, mano Iria ter fumado, mas... Até errado, mas... Ter visto o sol nascer... É aqui o PC? Great work, Fisher What do we got, Grim? Just need to find the terminal's ID number There Looks like we got five subscribers Satellite phone Five subscribers? Yeah, Echelon's linking them to a private military corporation Something called Displace We run a cross-check on their recent contracts Five PMCs line up pretty nicely with our five Pox Boxes What's my part? Amityville time Get out If we got the Pox Boxes, then there's nothing stopping us The Joint Chiefs will want to move fast Rendezvous with Cohen It's about time you introduce yourself to Sodono Nice Só extraí Tamo no late in the game Vamos pra penúltima missão Se vocês tiverem certo Que essa é a sexta, né? Ah, irmão Fiquei com raiva de você Vai, fica com essa cabecinha aí, mano Toma no teu cu Como é que eu saio? Ah Nossa, eu quero muito jogar o Chaos Theory, velho Vai, fica com essa cabecinha aí Vá pro ponto de... Ah, aqui é a ponte Desceu Poxa, alguém me viu? É, irmão Aqui é bala nos Nilba Cara, o cara é bom, né? Nossa, o jogo me deu um monte de bala aqui Que eu nem vi, velho Vou pegar, mas acho que eu nem preciso, velho Só extraí, né? Deu um salve, né? Ah, vamo ver se o jogo é bom mesmo? Porra, não dá pra enxergar, não Tá aí, moço Nice Agora a gente tem que ir atrás dos cinco pacotes de varíola? Gente, vocês têm certeza que é no Blacklist? Que os caras botam alguma coisa na água? Vocês juram pra mim que é o Blacklist? Não é possível É, do transmissor do submarino a chamada de Sadono Chega a cinco números de telefones móveis Todos eles reacionados com a empresa privada de serviços militares Armed Guardian Services As equipes da Shadow Net neutralizaram a varíola encaixotada Vírus Armed ND-133 Para que a 3rd echelon possa neutralizar Sudá de Sadono É? Nossa, mano Não é possível, cara Eu achei que fosse esse Não é possível que eu Agora a gente vai ter que ir atrás do mano Sadono, né? Olha o justo Olha a Ingrid que a gente salvou A Ingrid que a Dili A Ingrid que a gente salvou A Ingrid que a gente salvou Está desaparecida? Eita Eita Olha os pacotes de varíola Pois é Pois é, não é para detonar a bomba dentro? É É Ele vai ter que pegar o Mano Vivo Você tem uma caneca da Ubisoft? Tenho Agora que os ND-133 foram localizados O Sadono está aberto a ataques Com a neutralização dos ND-133 pela Shadow Net Localize e capture Surrá de Sadono O agente operativa da CIA Ingrid Carlson Está no local Trabalhando de forma disfarçada E te ajudará na missão Oh, posso pegar um tremoço? Eu fiquei com vontade Vocês falaram que a azeitona é ruim Me lembrou de tremoço Posso pegar coisa rápida?